Este forró, este forró que eu canto, este forró que eu estou a cantar. É pra ti, amor, é pra ti, amor, é pra ti que eu canto, este forró. O meu amor, o meu amor é brasileiro, o meu amor é burro de janeiro. É por ela que eu vivo, é por ela que eu sofro, é parela que eu canto, este forró. Epa! Este forró, este forró que eu canto, este forró que eu canto, este forró que eu estou a cantar. É pra ti, amor, é pra ti, amor, é pra ti que eu canto, este forró. Epa! O meu amor, o meu amor é brasileiro. O meu amor é do Rio da Madoura. É por ela que eu vivo, é por ela que eu sofro, é para ela que eu canto de popó. Ó, bebê, sabes quem és? É o Nuno Miguel. Ó, bebê, sabes quem é? 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 É por ela que eu fico. É por ela que eu faço, é por ela que eu não estou recebendo. É para ti amor, é para ti amor, é para ti que eu perdo este pavó. O meu amor, o meu amor é brasileiro, o meu amor é do rinfejo, é por ela que eu vivo, é por ela que eu sou, é para ela que eu canto, canto o quê? Este pavó. O meu amor, o meu amor é de Rio de Moro. Maria José Oliveira, se os conselhos fossem bons, não se davam, vendiam-se. O meu amor, o meu amor é do rinfejo, é para ti amor, é para ti amor, é para ti amor, é para ti amor, é para ti amor. Então pediram uma valsa e agora vamos à valsa. Olá! De manhã se vim, eu salto comigo, e vou para a maragem. Eu ando a ler, à espera de cedo, mas não fa viagem, Eu venho que não vi, mas um cento mil, vi o passar O meu perfecer, o meu perfecer, o meu perfecer, o meu perfecer A cada replique, que salta do flick, daquele alicante O meu perfecer, o meu perfecer, o meu perfecer, o meu perfecer O trem descarrila, o ovo no brilho, eu fico no cinto O meu perfecer, o meu perfecer, o meu perfecer, o meu perfecer Pois é, minha mãe, eu me acho que essa emoção, o meu perfecer Pois na carreira, esta vida vai, mas nada me dá A vida é que o primeiro é que me dá Que triste falado, e que criminário, tão infeliz Passar mesmo horário, como um funcionário, o trem da carril Sempre a vontade, tem o meu prazo, o meu perfecer, o meu perfecer Vai sempre a saber, a vida é que me deu, o meu perfecer Agora, ninguém é perdido no estado em que fica, o meu coração Não percebe, mas nada me dá, mas nada me dá Pois na carreira, nesta vida vai, mas nada me dá A vida é que fica, que fica de ser, me dá Vão lá De manhã se diz que eu salto de mim E vou na paragem De manhã se diz que eu salto de mim De manhã se diz que eu salto de mim E vou na paragem De manhã se não fria Mas se seguiria Como eu vi o passado E o meu peito certo E o meu peito certo E o meu peito certo Voltou a sonhar E a cara de um filho Que salto de mim E daquele legado E o meu peito E o meu peito é sempre E o meu peito cai E o meu peito é sempre Me apaga, me acha que a sangue me salta da mão Pois nunca é a realidade Nesta vida vai E mais nada me dá A vida que fica de sempre me dá Vamos lá! A vida é perdida no histórico fica o meu coração Quando sempre me apaga, me acha que a sangue me salta da mão Pois nunca é a realidade Nesta vida vai E mais nada me dá Que fica de sempre me dá Que fica de sempre me dá Bora aí está! Pica das oito! Vem morar atrasado Vem morar atrasado E mais nada me dá Vem morar atrasado A mais nada me dá O amor parece a unidade Só de sentir E de sentir Não vai nada embora Se junta do nosso dia recordar Vou beijar, vou dançar Vou cumprir e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou cumprir e me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quando tudo me muda É que estás sozinha Esta noite vou para ser a mania Veio salvo alto E um sorriso Um sorriso Eu não sei a menina O que é que é que é que é que é que é possível Por isso vai Salve bem Formiguel E a gente vem Estão a flores Las chineses O que é que é que é possível Esta noite Vamos dançar Vou beijar, vou dançar Vou pro nível de me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou pro nível de me cansar Toda noite Toda noite Quando te perguntam Se estás sozinha Ou não Este ano e o que te vais ser a reina Vamos dançar E um sorriso Toda noite Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou pro nível de me cansar Toda noite Toda noite Quer ouvir? Vou beijar, vou dançar Outro dia tem que pensar Toda tarde Até à noite Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Vou beijar, vou dançar Vou dançar Vou dançar Boa! Obrigado! Boa! Boa! Boca valdade por toda a noite por uma estrada corrida no sáquio de beijos estou um soito É a minha mão mais abertura Vou levantar aos meus cabelos Para não cair no teu nome Vou atender aos meus apelos A testoria me sofrer Vou perder a madrugada Sem me encontrar o teu abraço E depois de toda encaminhada Vou deitar no meu cansaço Sem me encontrar o seu instante Sou dominado ou sedumido Todo sentido como um gigante Ou nada mais do caminho Estrelas mudam de lugar Chego mais perto de sofrer E ainda brilham de manhã Depois do nosso adormecer E na grandeza de instante Não oi cabal sem saber E na grandeza dessa hora O sol espera para nascer Olá 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 Mike Estás bem ou não? Olá pessoal Quem quiser música E na Suíça Temos aqui o excelente Mike Pereira Ele está no cantão de Basel Música até aqui para o lado Música até aqui para o lado O que vale dar por toda a noite Por uma estrada corrida Música até aqui para o lado Música até aqui para o lado O dia é meu suporte, com um proguê de uma drogada. Se encontrarmos o teu abraço, o tempo de toda a cavaltada. Compreidar o teu cansaço, se guardar o seu instante. Com saudade ao filho, vou-me sentir como um gigante. Voltar a mais do meu veneno, e as brilhas mudam de lugar. Chegou mais perto o sol a ver, e as brilhas de manhã. E depois do nosso adormecer, e na grandeza desse instante. O sol espera pra nascer. 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 Não sei, não sei não. Vai lá. Cuidado com isso, vá. Grande Mike. Excelente música e bom animador. Cantão de Basel. Ó Mike, tu tens alguma página? Diz aí a página para as meninas te meterem gosto. O sol espera pra nascer. E aí. Obrigado. Para o sol, mais uma. Puxa. Catarina. Bom dia 10 e dia 11 a protesto. Paladro. Paladro. Hoje eu vou na sua casa. O mistério e o plantão. Coração desarmado. Nunca me sou então. Juro que eu me perdi. Falta você pelo ar. Coração desarmado. 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 Hoje eu vou na sua casa Me espera no portão Coração desarmado Um mundão de solidão Juro que me arrependi Volto no seu celular Não agenteça a saudade Esse amor vai me matar Com o passarinho que voa Querendo voltar comigo Na escuridão da noite Vem longe de cheiros carinhos Eu já procurei amigos Os braços de outra pessoa Sério E se não ficar comigo Se você ama pelo lugar Amém 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 Que voa Querendo voltar com o vinho A escuridão da noite Eu tenho um tiro cheio de caminho Eu já procurei abrigo Os braços de outra pessoa O poder de não entrar comigo O poder de não entrar com o vinho Se você ama, perdoa Este é o brilho a mim Se você ama, perdoa Se você ama, você perdoa Deve ser dela Era o faltável Era o que faltava Nada Minha querida, nada Sempre que você queira Mesa Olha Já não há Já não há Não há Esquece Amor de verdade Não há Amor de verdade Não há não Amor de amigo Hahahaha Hahahaha Essa falsidade É verdade Olha Maria José Beijinhos Obrigado 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 por vir Porte-se bem Está a ouvir? Porte-se bem Se puder Bora Dando Dando de cor e de cor de rosa Dando de cor e de cor de rosa Mas há rosas de outra cor Vermelhas, por exemplo Rosas, brancas, chamem-vosas e verdes Às pequenas Este trago é só um amor Não dá-me de saudade Tem a cor das adorinhas A cantar com criança Eu faço uma patrista E lembro-me de saudades minhas Ago é romance É fantasia Não dá-me de cor Vou equilibrar E eu tenho esperança Ver o quarto de mar É o passe da dança Que nós vamos dar A presa O morro do mar O daquem branco Quando a noiva no altar E o sal perdente Tu és só o cor do branco É só os do sol coelho Tanto dano A CIDADE NO BRASIL 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 O meu bebê não escomerou Um sonho de paixão As palavras voltas Vivas no coração O meu amor Ai se eu pudesse te amassar Agora Vou declarar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Oh meu amor Meu amor Ai se eu pudesse te amassar Agora Vou declarar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir O meu amor 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 Ai se eu pudesse te amassar Agora O meu amor O meu amor O meu amor Vou parar o teste, ainda por cima não sei nadar. Vamos lá, bora! Beijinho! Beijo, beijo, beijo! Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me enche, vale embora Amor, por favor, não me jato Fica junto aqui comigo e me amado Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me enche, vale embora Oi, vem, vai, vai, vem dançar, solto um dor Homem mais que você comigo, amor é pior Me pegar, te abraçar e te ver Só não é bom quando você me enche, vale embora Fica, amor, ei! Beijinho de Brasil! Não amarra não, não amarra não Largue essa, largue essa Fica, amor, por favor, não me jato Fica junto aqui comigo e me amado Pois teu cheiro, teu sabor é que me atrai Só não é bom quando você me enche, vale embora Vou nem, vai, 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 Amém. 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 A música me assombra, O disco no ar, O animal me arronta, O pé do ar, Eu saio dos teus olhos, Eu rogo pelo chão, É tua glória, O animal, Magia negra, Solução, Como uma deusa, Não sei se matar, As coisas que você me fez, Me levam a dar, Tão perto das lendas, Tão longe do fim, A vida de viver, O mundo do prazer, O mundo do poder. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Acho que há aí alguém que está com o mural em alta. Então quando um gajo é novo é bom, quando é velho é bom também, a gente temos que saber adaptá-la. Você deve ser caçador ou pescador. Vamos lá! Vou amando uma baixinha, nunca gostei tanto assim. Eu a adoei doida por ela, porque ela me joitinha por mim. Já tive outras mulheres, que adoram cinco regras. O grande amor que eu sonhava, eu encontrei nesse primeiro. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, é assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando pega de beijar e doçura de mulher. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, é assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do pé, quando pega de beijar e doçura de mulher. O rumpido é estrutural Que me ligaria desse jeito Só em todo o mundo É que deveria ter feito Acho que não há outra Mais linda do que ela é Gosto bem a te beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Na pontinha do pé Para o pé de beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé Para o pé de beijar Que nos urna de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando vem a me beijar Que nos urna de mulher Que nos urna de mulher Que nos urna de mulher Estou amando uma maixinha Eu nunca gostei Eu nunca gostei tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela é mais bonita por mim Já tive de outras mulheres Que nos urna de mulher Que nos urna de mulher O grande amor que eu sonhava Eu me encontrei Nessa pequena Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando vem a me beijar Que nos urna de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando vem a me beijar Que nos urna de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim que a gente gosta É assim que a gente quer Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando vem a me beijar Que nos urna de mulher Na pontinha do pé Na pontinha do pé Quando vem a me beijar Que nos urna de mulher Na pontinha do pé Trabalho!